Dizem que guardam um bom lugar pra mim no céu Bem logo que eu for pro Belenel A minha vida só eu sei como guiar Por que ele vai me ouvir só chorar Mas enquanto o sol não puder bater Não vou ver meus olhos estourar Pois eles querem meu sangue Verão, meu sangue, só no fim E se eles querem meu corpo Só se estiverem onde é assim Onde é assim Teus inimigos, tudo é ser de um nível mal Mas minha fé é como o fone do sol Seria mais livre quando não for mais que osso Do que vivendo com a corda no pescoço Mas enquanto o sol no céu estiver Eu não vou deixar meus olhos quando eu estiver Pois eles querem meu sangue Verão, meu sangue, só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver todos assim Nem assim Eu não vou deixar meus olhos Eu não vou deixar meu coração Mas mas o sol não vir de hope Eu não vou deixar meus olhos Não vão deixar meu coração Mas você está me dizendo Eu não vou deixar meu coração Eu não vou deixar meus olhos Eu vou lutar pra ter as coisas que eu desejo Não sei que o meu amor não vira dentro das coisas que eu desejo Serei mais livre quando não for mais que o nosso Do que viveu com a corda no pescoço Não me faz em consórcio, sou vestimenta Eu vou fechar os olhos quando me querem dar Pois eles querem meu sangue, levam meu sangue Só no fim E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto Eu desci, eu desci Pois eles querem meu sangue, levam meu sangue Eu desci, eu desci E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto Eu desci, eu desci Eu desci, eu desci Eu desci, eu desci